Estamos na Avenida Tuque de Caxias e a situação aqui é complicada, porque vocês podem observar a faixa de pedestre está completamente apagada. Infelizmente, até hoje o problema não foi resolvido. Davi, você se comunicou com alguém da S-Trans ou não? Então, eu já entrei em contato com a S-Trans, com a Prefeitura, isso já está com mais de dois meses e eles disseram que ia resolver e até agora nada. Aí desse jeito ninguém respeita, né? É, desse jeito ninguém respeita. E esse é o principal acesso de quem vem para a Água Mineral, aqui tem a parada de ônibus do outro lado, tem o mercado, tem o centro comercial. Então, as pessoas sempre precisam usar essa faixa e tem escolas também, crianças usam e as pessoas já não param com a faixa, mas a gente sempre. Vamos passar aqui para a faixa e ver se alguém para. Aqui é a faixa de pedestre, nós estamos aqui, ver se alguém vai parar. Parou, rapaz, aí. Parou porque sou eu, é? Será que sou eu? Aí, viu? Parou. Mas eles não param mesmo, acho que pararam só para fazer média comigo. É, exatamente. Tem alguns que param, educados, mas a maioria não para, principalmente no final de semana, que o pessoal vem mais acelerado, com mais pressa e aí que não para mesmo. E aí a gente tem a igreja aqui e outras igrejas ali, o pessoal sempre está transitando e não consegue passar. Aí, portanto, uma reedificação corretíssima, esse trânsito tem que vir aqui, porque essa faixa não pode ficar apagada. Ficando apagada, os caras, claro, que não vão respeitar. A gente lamenta profundamente que até hoje o problema não tenha, não, 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 o problema nunca foi resolvido. Agora, o pior, o que é que eles falam? Falaram para você que vem amanhã, vem depois, o que é que eles disseram? Então, eles disseram que vão mandar já a equipe, às vezes, e aí só que a gente espera aqui nada. Nunca chega essa equipe. Nunca chega essa equipe. Está aí o recado da boa imagem do Piauí, mostrando essa falta de responsabilidade, porque isso aqui é necessário para que possamos ter um trânsito mais tranquilo. Então, vamos lá.